Música Vai caminhando a nossa escada Para a terra prometida Lembrar que diariamente nós estamos Com o Senhor que caminha Para a casa do Senhor Mas com certeza Temos um rumo Sabendo onde chegar Então nesta saída Vamos ver o que é que o David diz Ensinai-me Senhor A caminhar Dos vossos preceitos Neste caminhar Que também lembrei Lembrei-nos dessa súplica vida E vamos suprir Dos preceitos do Senhor Quero guardá-lo Amém Amém Mãe 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 Bendita sois vós Entre as mulheres Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres O Senhor é convosco Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas ordens entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas ordens entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito as suas ordens entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. 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 Isso aí, isso aí. Café remove montanha. Bendito as suas ordens entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Deus, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e por vós Bendita a sua idosa e a sua inféria Bendita o fruto do vosso bem, Jesus Santa Maria, Mãe do Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Ave Maria, cheia de graça, Senhor e por vós E aí? Oi, Josefão! Beleza? Vem, eu sei, 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 eu Mãe minha do céu, eu não sei rezar Eu só sei dizer que eu quero te amar A rua é teu lado, a rua é teu gol Mãe minha, eu quero te ver Mãe minha do céu, eu não sei rezar E meia do céu, eu não sei rezar Eu só sei rezar Ricardo, seja vossa vontade Reino a nós, o vosso reino Seja feita a vossa vontade Na terra como no céu Com nós, cada dia nos rei A hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a ois vossa, entre as mulheres. Ave Maria, cheia de grossos, entre as mulheres. Santa Maria, Mãe de Deus, agradeu a ois vossa, pecadores. Agora e a hora da nossa morte. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?